Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, temos aí mais notícias antes do evento do State of Play, cara Então vamos passar essas notícias aqui e já vai deixando aquele like, aquele like platinado Vou falar o que eu já não falo há muito tempo no estilo do Dano Não Grosso Compartilha esse vídeo e deixa a tua opinião, que ela é sempre muito importante Pessoal, vamos aqui a algumas notícias, eu já passei a notícia mais cedo, já que eu não tinha passado ontem Passei mais cedo que hoje vai ter o evento, então não preciso ficar repetindo isso aqui Mas agora temos aqui algumas notícias, né? O Snitch, aquele mesmo cara que eu falei do vazamento e tal Que é um cara aí de... que sempre vazam as paradas, é um cara confiável Pede aos jogadores para segurar o hype com o State of Play de hoje Eu assim, não estou no hype, eu estou numa expectativa que eu acho que vai ter algo de bom, né? Então vamos lá De acordo com ele, boa parte dos jogos apresentados serão índis japoneses É um medo que eu tenho, né? Tipo, nada contra, eu jogo, eu jogo aqui jogos índis e tal Mas a gente espera de um evento, pelo menos são 10 jogos, um joguinho bom, né? Vamos lá, vamos ver se tem alguma coisa aqui de interessante na matéria Hoje de noite será realizado a mais nova edição do State of Play E como de costume, os jogadores estão extremamente animados com o evento Que pode contar com grandes anúncios Mas é bom segurar o hype, pois a pancada no final pode ser grande Então não fique muito animado com o State of Play de hoje Pelo menos é o que sugere o famoso The Snitch De acordo com as próprias palavras do The Snitch em seu Discord Ele pede aos jogadores para segurar o hype com o State of Play Ele continua e alega que boa parte dos anúncios de hoje serão índis japoneses The Snitch é uma fonte muito confiável e ele não postaria isso apenas para brincar com os fãs Então tudo indica que o evento de hoje não será tudo isso que os fãs estão aguardando Cara, para ser sincero, eu nunca aguardo algo gigantesco Eu sempre aguardo pelo menos algo assim Tipo, ah, vai mostrar 10 jogos como é esse? Pelo menos um Umzinho acima da média Pelo menos um Só isso Eu não espero, tipo assim Meu Deus, o evento tem que arrebentar Todos os jogos tem que ser muito bons, sensacionais Não Eu nunca fico com esse A não ser quando é tipo um evento Como era o evento da E3 Eu ficava muito, muito, mas muito hypado Quando era E3 Eu falava assim Não, E3 se os caras vão mostrar, sei lá 10 jogos 8, 7 Tem que ser estupendos Tem que ser aqueles Bilongas das galáxias, entendeu? Então, tipo assim Quando é E3 Eu ficava até Ou quando era aquele Playstation Showcase Eu ficava muito animado Mas em State of Play, cara Eu fico animado assim O ânimo normal Porque é um evento Vai ter Vai mostrar novidades e tal Mas Não é aquele hype absurdo Não é aquele algo Meu Deus, eu vou ficar hiper mega hypado Nossa, não sei mais o que Ai meu Deus Não É controlado É de boa Pelo menos esses jogos indie Japoneses Que sejam pelo menos Algum ou outro interessante Ainda tem os jogos de VR Que sinceramente Eu não estou dando muita mínima Para jogos de VR Tipo, eu não tenho Ó, legal Eles estão dando suporte Isso é bacana Não vou ficar aí Contra os jogos de VR Mas é uma questão que É um periférico É a mesma coisa que Vamos imaginar na época Sei lá Vamos imaginar que estivesse lançando ali Vai ter um evento da SEGA Eu vou mostrar 10 jogos ali É... E alguns do SEGA CD E o restante do Mega Drive Não, mano Eu vou ter interesse no Mega Drive SEGA CD é só um periférico ali E pouquíssimas pessoas têm acesso É a mesma coisa a Playstation Pouquíssimas pessoas têm acesso ao VR Mas que bom que eles estão dando suporte Né? É... Continuando aqui Talvez o único grande jogo Que pode marcar presença no evento É o God of War Ragnarok Eu duvido, cara Não sei não God of War Ragnarok Em um evento assim Um State of Play Com muitas variações Difícil Mas será com um curto trailer Ah... Vamos imaginar que o God of War Ragnarok Apareça no State of Play Vamos aqui imaginar Usar a nossa imaginação Um curto trailer Sendo que já mostraram diversos e diversos Curtos trailers Aquela Gameform lá mostrou um monte De... Uns... Dois ou três pedaços Se eu não estou enganado De gameplay lá do God of War Inclusive eu reagi aqui Acho que foram dois Mas, cara Se for para mostrar Um trailer de 30 segundos A não ser que mostre algo De forma que não foi mostrado Em lugar nenhum E que faça Muita Mas muita E muita Diferença Que seja algo Muito diferente Do que a gente já viu Porque Se for para mostrar Um trailer curto De 30 segundos Um minutinho Não vale a pena Pelo menos para mim Então Não sei se o God of War aqui Revelando poucos detalhes Então, cara É isso que eu falo Eu odeio Esse tipo de De... Como é que se fala? De... De coisa que as empresas adotam Como a Sony Nossa, vamos manter o God of War No máximo segredo possível Poucos detalhes Cara, isso não deixa As pessoas mais hypadas Isso deixa as pessoas irritadas Não é para vocês mostrarem o jogo todo A gente não quer que mostre a história Que mostre Armas extras Que vão aparecer Personagens A gente quer que mostre Uma gameplay Consistente A gente quer ver Uma gameplay De minimamente Cinco minutos Tipo Contínua Sem cortes Bota Uma batalha boa Com vários inimigos Que costuma aparecer no jogo Que são inimigos comuns É isso que a gente quer ver É isso que os players gostam Uma gameplay Sem cortes Contínua ali Uma batalhazinha ali De cinco minutinhos Onde aparece um monte de inimigos Aquela horda de inimigos E a gente quer ver A gente quer ver os combos Quer ver algumas magias É isso, cara A gente quer ver o jogo em tempo Precisa ficar fazendo segredinho, cara É isso que eu fico bolado Além disso Fatal Frame 4 Mask of the Lunar Eclipse Pode aparecer no State of Play Se eu não estou enganado Esse Fatal Frame aqui É exclusivo da Nintendo, né Cara Wii U ou Wii Estou confundindo Cara Eu acho que é do Wii Do Wii Dormir Dormir Oito Não estou lembrado, cara Enfim São apenas 20 minutos de evento E a Sony Não deve mostrar seus grandes jogos Com tão pouco tempo Vamos esperar até a noite Para ver Cara Assim O cara fala que vai ter O God of War Ragnarok Mas na matéria que diz São apenas 20 minutos de evento A Sony não deve mostrar seus grandes jogos Com tão pouco tempo É por isso que eu acho Eu concordo aqui com a matéria Não tem porquê Você já vai dedicar 20 minutos A uns A 10 jogos Vai ter VR Vai ter jogos Indies Vai pegar um jogo grande seu Eu acredito muito mais Que vai aparecer o Fatal Frame 4 Do que Do que Se bem que Como eu falei, né É um exclusivo da Nintendo Se bem que já saiu um Fatal Frame Aqui no Playstation No X No Xbox Talvez eu entendo Então eu deveria De fato Abandonar o Fatal Frame Ah não A gente não vai ficar mais Com os direitos não Porta Todos os Fatal Frame aí Enfim Que besteira Vai ficar aprendendo Então você pegar Esses 20 minutos E Vai ali mostrar vários jogos Para pegar e destacar Um, dois minutos Para um grande jogo Seguramente não vai valer a pena Como eu falei Cara, para você mostrar um minuto Que seja um minuto e meio De uma gameplay Tem que ser algo Muito impactante Que Meio que dê um spoiler Que mostra um personagem novo Que mostra ali Uma cena rápida do Odin Como está o Odin No jogo Todo mundo quer ver Como é que está o Odin Então Só se for isso Só se for isso aqui Bom O link eu vou deixar Na descrição Para que vocês possam Dar uma olhada E caras Assim Eu Como é que eu posso dizer Eu não estava com as expectativas Muito altas Eu estava animado Porque é um evento Então tipo Isso deixa a gente animado Normal Né Só que A maioria dos jogos Indies japoneses Não que os jogos Indies japoneses Sejam ruins Mas na maioria das vezes É Um monte de jogo Meia boca E Sei lá Desculpa falar isso Mas na maioria dos jogos Assim Sei lá Tem uns jogos japones Assim que sinceramente Eu Eu fico de boca aberta E ver como é que os caras Tem coragem de produzir Aquilo dali Né Mas Vamos torcer Para que seja Pelo menos Bom né Vamos ver aí Vamos ver cara De repente tem algo aí Eu espero estar cuspindo Para o alto Espero que Esteja completamente errado E que os caras Vão lá e calem minha boca Que os jogos indies Também sejam jogos indies Sensacionais E incríveis Que eu espero Acredito Por favor Que vocês lancem aí Esses jogos incríveis Deixem a tua opinião Faz aquilo tudo Que eu já pedi Se puder Por favor Vire membro do canal Para estar dando aquela força Extra Para a gente Muito obrigado a todo mundo Que acompanha até aqui Eu vou seguindo Eu vou ficando Vou seguindo Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis É nóis Fica com Deus